Atenção, abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade de termos essa rápida conversa e fazermos juntos um pequeno balanço do que vivemos este ano. 2017 foi um ano de grandes desafios para todos nós, mas também foi um ano de conquistas importantes e, eu diria, essenciais para o país que queremos ser e vamos ser. Não adotamos modelos populistas, nem escondemos a realidade. Nada de esperar por milagres e contar com salvadores da pátria. É com este compromisso, com olhar totalmente voltado para o que o país quer, que as mudanças, as inovações estão sendo feitas em todas as frentes. Mais que um programa de governo, por exemplo, era nossa obrigação recuperar a Petrobras e colocar o BNDES a serviço do Brasil. Era meu dever pessoal resgatar o financiamento estudantil e ampliar programas sociais. Em um curto espaço de tempo, colocamos a economia em ordem, saímos da recessão e temos as taxas de juros mais baixas dos últimos anos. O risco Brasil diminuiu e os investimentos estão de volta. A Bolsa de Valores registra alta após alta. O produto interno bruto também. Bem, a safra agrícola quebra recordes. A inflação está abaixo do piso. A balança comercial atingiu um superávit histórico. A indústria e o comércio dão sinais claros de revitalização. Nos últimos meses, mais de um milhão de novos postos de trabalho foram criados. Sabemos que o desemprego ainda é grande, mas esses números demonstram que estamos no caminho certo. Daqui para frente, com a reforma trabalhista, o número de vagas, como tudo indica, será cada vez maior. Enquanto isso, já conseguimos baixar os preços dos alimentos e aumentar o poder de compra dos brasileiros. Está mais barato para comer, para vestir, para morar. Está mais barato para viver. O sonho da casa própria, por exemplo, foi realizado por milhares de famílias por todo o país, superando também metas prometidas no passado. Liberamos o fundo de garantia e ajudamos milhares de famílias. E repetimos a dose com a liberação do PIS-PASEP. Com o plano de renegociações de dívidas, agricultores não só recuperaram suas terras, como o que eles têm de mais importante, o próprio nome. Demos também títulos de propriedade a milhares de assentados da reforma agrária. Além disso, quero acrescentar mais de 7 mil obras de pequeno, médio e grande porte, que estavam paralisadas, agora serão concluídas com o programa Avançar. Todas com data marcada para iniciar e data para entregar. Devo dizer uma palavra sobre a reforma da Previdência. Não é uma questão ideológica ou partidária. É uma questão do futuro do país e para garantir que os aposentados de hoje e os de amanhã possam receber suas pensões. O nosso país vizinho, a Argentina, num gesto consciente e de união pelo país, deu exemplo e acaba de aprovar a sua reforma. Tenho plena convicção de que os nossos parlamentares darão o seu voto e o seu aval para que isso também aconteça aqui. Tenho certeza que eles não faltarão, como não faltaram nunca, ao nosso país. É importante que você saiba que já pode projetar um ano novo melhor para você e para a sua família. O sentimento agora deve ser o de esperança, o de otimismo. É você quem mais merece esse reencontro com a confiança. Estamos abrindo as portas para um 2018 de mais estabilidade, de mais empregos, de mais realizações. E agradeço a Deus por permitir que eu divida este momento com vocês. Que nesta noite de Natal, ao lado da sua família, você tenha toda a certeza de que o Brasil que queremos e estamos construindo é o Brasil que abraça e cuida dos seus filhos e de que vamos seguir em frente sem jamais desistir. Muito obrigado, um feliz Natal e boas festas a todos.